Os brinquedos de relaxamento anti-estresse são um aplicativo excepcional que reúne dezenas de objetos e atividades virtuais para ajudar a aliviar o estresse. Ao iniciar os brinquedos de relaxamento anti-estresse, você encontrará uma prateleira cheia de todos os tipos de objetos, colocados lá para ajudá-lo a pausar e gerenciar seus pensamentos em momentos de ansiedade. Assim, você encontrará uma grande variedade de objetos e atividades sem objetivos, sem recompensas. Eles estão lá para você tocar até se acalmar. Com animação realista e um som agradável, o anti-estresse relaxation tos permite que os usuários acalmem suas mentes realizando atividades que, através de seu caráter não direcionado, ajudam a manter sua ansiedade sob controle. Assim, por exemplo, você encontrará uma atividade que consiste em cortar cenouras. Uma série interminável de cenouras para cortar usando uma faca afiada. Você também encontrará blocos de madeira para empilhar, botões para pressionar, lodo para mexer, areia para desenhar, um quadro negro com giz para escrever e apagar, uma mesa cheia de cartões para organizar, um rosto para fazer a barba, plástico bolha para apertar as bolhas. Em suma, um estoque de objetos e atividades consideradas relaxantes e que realmente ajudam a aliviar o estresse. O anti-estresse relaxation tos é um aplicativo excepcional e verdadeiramente útil que pode ajudar os usuários a descansar até que a ansiedade se reduza, após realizar atividades comuns e relaxantes. Inscreva-se para receber seu mod favorito. De graça e direto. Tamo junto. Amém. Amém.